Fala pessoal aqui novamente, vou comentar aqui um pouquinho sobre Conte no Tottenham, vai ser o novo treinador do Tottenham ainda não foi confirmado exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas o Fabrício Robano já deu seu famoso here we go então é praticamente confirmado, o italiano vai treinar o Tottenham, a equipe branca do norte de Londres uma baita contratação do Tottenham, eu vou comentar aqui sobre a questão da orientação da diretoria em ter contratado no Espirito Santo já estava se vinculando com o Antônio Conte, chegou a ter conversas e tal ali antes da temporada começar, no meio do ano, no período da Eurocopa acabou não se concretizando, não sei muito bem porquê, nem é o foco desse vídeo em nada do tipo mas enfim, aqui eu quero comentar mais sobre a questão dentro de campo mesmo, das quatro linhas o Antônio Conte na Primeira Liga teve uma passagem curta pelo Tielson, mas foi uma passagem das melhores da última década na Primeira Liga foi um dos bons times da última década na Primeira Liga, ganhou bem a Primeira Liga em 16, 17 e marcou época, marcou época sendo, implementando, digamos assim, fazendo esse esquema de três zagueiros sendo um esquema mais popular, digamos assim, das pessoas passarem a olhar com um pouco mais de esmero quando ele engata aquela sequência, depois que ele de fato faz aquela mudança naquele fatídico jogo contra o Aço que o Alonso entra como ala, aí eu acho que o Alicueta virando como um zagueiro, se não me engano se não me engano quem entra naquele time é o Willian também, né, o Ivanovic, na verdade o Ivanovic jogando de zagueiro pela direita, eu acho que o Alicueta como ala pela direita naquele fatídico jogo contra o Aço, né, que o Tielson perde de 3x1 a partir dali é o momento de virada do Tielson da temporada pra arrancar pro título inglês, depois de uma sequência, se não me engano, de 16 jogos vencendo uma das maiores sequências que só foi quebrada pelo City e pelo Liverpool também mas enfim, até então era a maior sequência não foi um time campeão, assim, campeão com sobras, né, com bastante tranquilidade e um time bem interessante, né, e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, né inclusive eu acho que o Tottenham, com esse lenco que tem dos times do Big Six talvez seja o mais preparado, né, pra ter de fato esse, pra jogar nesse esquema de 3x1 a gente comentou um pouquinho sobre isso justamente quando o Nuno Espírito Santo foi contratado é o técnico que gosta dos 3x1 e tal, e acabou não utilizando isso, né até comentei assim, não entendi o porquê dele não ter feito isso porque tinha peças pra isso, mas enfim, comentar aqui um pouquinho sobre isso né, que a gente tá mais dentro das 4 linhas, né antes de fato de começar a entrar no assunto, por exemplo, vocês sigam os links na descrição especialmente o primeiro link, que é o link do Twitter e do canal eu sou bastante ativo por lá, então segue lá e o link dos parceiros, fã da Premier League, Premier League mais 18 Zona Bista e o Resenha Futebol também principalmente se você gosta de camisas de futebol, né bom pessoal, então vamos lá, né o time base, digamos assim, né, do 3x4x3 com uma alteração aqui acolada, dependendo de alguns cenários de lesão e tal né, é, é, naquela temporada 16 da 7 era o Courtois no gol, a Esquilicueta convertiu o zagueiro pela direita Davi Luiz centralizado, Gary Caino na esquerda Marcos Alonso e Vitor Mousses espetados e os Alas tem um papel importantíssimo, né os Alas e os zagueiros tem um papel importantíssimo nesse esquema, né uma dupla de volantes, Matite e o Cantê e no trio de frente com o Hazard, Diego Costa e o Pedro esse era o time base, né com algumas alterações, então em alguns momentos ali o Fabio Arias entrou, no momento de um pouco de queda de rendimento do Matite o Willian chegou a jogar alguns jogos ali no momento de lesão do Pedro e tal questão de ficar ausente por cartão mas enfim, o time base era esse que eu falei né, e enfim, era um time assim que, apesar de ser os 3 zagueiros e muitas vezes ficar essa peste, né, de time defensivo eu acho que tá muito longe disso, né mas era um time com repertório, né então assim, a questão do papel dos zagueiros era muito importante então, era o Davi Luiz com a questão dos passes, né orientando as saídas e o Davi Luiz rendeu muito com esse papel do líbero, digamos assim protegidinho ali, com uma dupla de volantes muito sólida ao lado dos dois zagueiros ali um papel mais de orientar as saídas o Asfiliqueta era um zagueiro mais das aproximações, né de conduzir um pouco mais a bola e o lado direito do Chelsea era mais esse lado das aproximações pra justamente buscar as inversões pro lado esquerdo então o Marcos Alonso foi um cara que se destacou muito completando as jogadas, fazendo gols, né o Vitor Moses era um cara da aproximação de qualidade técnica até pra essas jogadas mais aproximadas mas muitas vezes do arranque, da potência física e o Conte transformou ele num cara com capacidade pra ir e voltar o miolo de meio campo era muito sólido com o Matite e Canteda jogadores com qualidade, o Matite com uma ótima saída de bola e num momento mais novo então, ainda mais na rotação da Primeira Liga digamos assim, com mais capacidade de ser um cara pra jogar ali em 90 minutos e tal fez uma belíssima temporada naquele ano o Matite, na minha opinião, inclusive foi o melhor volante que eu vi jogar no auge da Primeira Liga, tá o cara que recebe o passe do zagueiro, digamos assim e o Cantê, com uma capacidade física impressionante ele cobriu uma área muito grande do campo mas desde sempre um jogador que auxiliava ali na saída de bola muitas vezes, por exemplo se a gente pega agora nos momentos de contra-ataque ele era um cara que iniciava os contra-ataques com esses passos verticais seja pro Diego Costa ou seja pro Hazard que era um ponto de desequilíbrio do time, né, como não era o cara que partia da esquerda pra dentro definia jogos na qualidade, na habilidade seja tendo também ali o apoio do Marcos Alonso buscando o pivô do Diego Costa também mas assim, onde tudo um jogador que desequilibrava quando partia da esquerda pra dentro com a sua qualidade então, de forma geral, era um time que funcionava dessa forma o peso também foi bastante importante, né seja pra arrancar, seja pra driblar pra dentro também um jogador com muita capacidade também de gerar aproximação e de qualidade técnica também pra conduzir a bola muito mais pra ter um jogador bem subvalorizado, na minha opinião mas enfim, um jogador importantíssimo também naquela temporada bem subvalorizado, inclusive a importância dele agora, transportando pro Tottenham como eu falei, né, o Tottenham é um dos times que tem elenco, talvez no Big C que seja o principal elenco em termos de fazer o time funcionar da melhor forma com os três zagueiros né, então talvez o ponto principal seja justamente a questão dos dois zagueiros em si talvez o Romero seja o cara mais confiável nesse sentido tanto defendendo como também pra sair jogando é um cara que tem um bom passe até, pelo que eu pude ver eu conhecia pouco, né, acabei conhecendo ele só nesse início de temporada mas tem até um bom passe e também é um cara que conduz bem a bola à frente então pode agregar nesse sentido as aproximações um ponto interessante assim, só voltando pra falar dos zagueiros tirando o Romero, eu acho que já é uma posição um pouco mais carente o Dair até tem boa qualidade técnica um bom passe ali, mas defensivamente eu acho que é um jogador um pouco assim, com um pouco mais de dificuldade, né talvez, não sei, ele jogando ali centralizado nesse trio de zaga possa fazer um pouco mais de sentido né, o Davidson Sanches pelo lado esquerdo ou enfim, o Romero jogando pelo lado pelo lado esquerdo pra colocar o Davidson Sanches que já é um jogador com um pouco mais de dificuldade técnica pelo lado direito mas também com mais velocidade enfim, vamos ver como vai funcionar esses arranjos o Ben Davis pode voltar a ser reaproveitado, né no Chelsea, por exemplo, ele fez isso era o lateral virando um zagueiro o Ben Davis também jogou assim mais vezes, né, na base das jogadas né, dos melhores jogadores assim, né mas, tecnicamente, talvez tem um pouco um pouquinho mais de recurso que um zagueiro ali que o Davidson Sanches, por exemplo né, e enfim um pouco mais de cacuete ali pra fazer essa bola fluir, digamos assim mas enfim, acho que esse é o ponto mais um pouco mais de dificuldade que o Conte vai ter que lidar, digamos assim né, e certamente até imaginando o perfil do Conte assim né, ele busca se reforçar nessa faixa do campo aí pra sequência de temporada né agora vem os pontos mais interessantes né, papel dos alas Emerson Royal e Reguilhão são dois excelentes excelentes laterais atacando né, e assim e até, digamos assim se a gente pega fazer uma comparação de novo não posso fazer uma comparação com a Inter de Milão como não acompanhei acompanhei pouquíssimo, né dois ou três jogos no máximo então foi muito pouco né, mas fazendo a comparação com o Chelsea do Antônio Conte né, até acompanhando com o Marcos Alonso e Vitor Mouzes a gente tá falando de dois jogadores até mais completos talvez até com o teto mais alto eu gosto pra caraca do Marcos Alonso achei ele um jogador bem interessante gosto pra caraca dele mas o Reguilhão achando o cara mais completo até né, um jogador até com mais capacidade de, um pouco mais veloz mais veloz com a bola né, mais intenso aí pra ir e voltar defensivamente tem algumas dificuldades mas melhorou, melhorou nesse início temporada ele até tá fazendo uma boa temporada defensivamente na questão aí das interceptações principalmente né, só acho que um contra um em muitos momentos é um pouco deficiente mas isso pode ser treinado o Conte é um técnico que sabe fazer isso sabe orientar seus jogadores mas assim o papel desses dois vai ser muito interessante então falei do Reguilhão que na temporada passada com o Mourinho já tinha sido um baita no lateral ofensivamente contribuindo muito lá na frente e nesse início de temporada também mas o Merson Alonso era um cara que já tava se destacando né teve aquele primeiro jogo um pouquinho complicado contra o Zaha mas depois tinha melhorado né, mesmo defensivamente ele tinha melhorado né, sendo um jogador mais seguro ali pra esses um contra um né, fazendo jogos bem melhores defensivamente e ofensivamente também já contribuindo bastante né, faltava só até falei isso várias vezes né, calibrar um pouco mais o momento de arrancar e o momento do último passe também de melhorar essa capacidade qualidade técnica do último passe mesmo né, mas enfim é um cara com muito potencial então eu acho que o Tottenham tem dois alas muito bem preparados pra isso né, e tem também a questão do Doherney né, não dá pra esquecer isso o Doherney é um jogador que tem como ainda render esse esquema né, foi um desastre a primeira temporada dele com a camisa do Tottenham mas assim é um jogador que eu ainda não desistiria não sinceramente ainda tem o Ceceion também, como não é, é pode ser um jogador talvez como o Ala renda mais né, fez uma fez belas temporadas do Fulham na segunda divisão ainda infelizmente não conseguiu dar o salto na primeira liga né, vamos ver se improvisaram como o Ala né, ele é um jogador mais de frente até digamos assim né, mas ele quando conseguiu improvisar o Moses né, que era um ponto ali um jogador até bem bem limitado em certo ponto mas virou um baita no jogador como o Ala então o Ceceion pode seguir o mesmo caminho pelo outro lado né, vamos ver né, a questão do meio campo naquela temporada do Chelsea era uma dupla de volantes mesmo né, o Matite e o Kanté né, e até com recursos técnicos né, tanto o Matite quanto o Kanté são bons jogadores com a bola no pé e agora o Tim tem mais qualidade ainda até jogadores mais equilibrados pra essa função até levando em consideração o nível da liga recentemente né, então por exemplo o Hoiberg acho muito difícil ele sair né, e entra um ponto interessante né ele vai jogar com uma dupla de volantes né de meio campista ele vai jogar com um trio e uma dupla de ataque esse pode ser um dos pontos interessantes se ele for jogar com um trio eu acho que dá pra fazer um equilíbrio bem interessante ali com o Hoiberg o Lo Celso e o Ndombele ou até dá pra pensar por exemplo em Oliver Skip né, o Oliver Skip vem fazendo bons jogos nesse início é um bom jogador né, pega bem né, pega bastante tecnicamente é um jogador com bastante margem pra evoluir ainda né, mas pode ser um arranjo entre esses três né, acho difícil o Hoiberg não começar no time é um cara que vai dar uma segurança já dá né essa segurança defensiva ali na frente do trio de zaga né, e com muita intensidade né, e a questão também de orientar a pressão e a questão do passe ele também tem muito bom passe longo então se a gente pensa por exemplo num Dyer que tem um pouco mais de dificuldade a gente pode ter o Hoiberg ser esse substituto desse passe central digamos assim e dois meio campistas eu não sei Lo Celso e Dom Bele com um pouco mais de capacidade de armação mesmo da qualidade técnica com a bola no pé então o Dom Bele com esse passe que quebra as linhas e o Lo Celso com mais facilidade de até conduzir mais a bola né, de passar mais tempo com a bola no pé fazer essa transição um pouco mais por baixo digamos assim né né, e aí entra a questão do setor de ataque né, do Harry Kane que é um capítulo à parte né, mas o som Lucas né, se for num 3-5-2 vai jogar com uma dupla de ataque né, provavelmente só um Harry Kane se for num 3-4-3 né, dá pra imaginar um trio com o Lucas ou talvez até o Lo Celso jogando um pouco mais à frente como não acho que dá pra tentar essa variação né, não é bem a cara dele se a gente pega o trio de ataque né, que ele tá que ele se acostumou a treinar no Chelsea né, que eram mais jogadores de frente mesmo do que o Lo Celso que é mais um o Lo Celso e o Nombere que são mais jogadores de meio campo ali né, então acho um arranjo um pouquinho mais difícil mas é uma possibilidade né, e a questão do Harry Kane é interessante porque assim o Harry Kane é um centro-avante um bate no finalizador né, dentro da área é mortal pega muito bem na bola pra bater enfim, todo mundo sabe essas qualidades mas eu acho que assim acima de tudo o que mais chama atenção o Harry Kane é a qualidade técnica dele fora da área né, e o Mourinho talvez tenha sido o cara que mais soube potencializar isso né, talvez tenha sido o grande mérito do trabalho do Mourinho no Tottenham potencializar o Harry Kane como uma figura importantíssima que condicionava os jogos do Tottenham fora da área né, recebendo a bola ali nas faixas do meio campo e armando o jogo a partir disso de novo o Kane sempre fez isso ele sempre foi um jogador importante pro Tottenham nesse sentido mas talvez o Mourinho tenha conseguido fazer o jogo ficar condicionado dessa forma e esse pode ser um ponto interessante porque não é exatamente o perfil do jogador de centro-avante e da forma que o Conte gosta de usar seu centro-avante né os jogos que eu vi do Lukaku ele não era exatamente um ele sabia servir o Lukaku o Valtaro né funcionavam bem assim pelo que eu pude ver mas um perfil muito diferente do Kane o Diego Costa idem né era um jogador que contribuía assim quando conseguia ganhar as bolas ali né proteger de costas e tal gerar pivô gerar aproximação né ser o cara muitas vezes do apoio das tabelas pro Hazard mas longe de ser um jogador pra jogar fora da área e armar né olhar o jogo de frente como em ultimamente a gente tinha o Harry Kane fazendo na temporada passada né então esse é um ponto a se considerar e o Conte já disse que quer ver o Harry Kane jogando dentro da área mesmo então é isso vai ser um dos pontos principais vamos ver como é que ele vai conseguir adaptar isso o Som é outro jogador interessantíssimo né se ele vai jogar aberto ele vai óbvio são perfis diferentes mas poder fazer a função do Hazard ali né então pra ser um cara assim partindo da esquerda pra dentro com uma capacidade de ser incisivo absurda pode ser um jogador pode ser não né certamente vai ser um jogador mortal nas mãos do Conte e um pouco diferente do que era o Hazard né porque o Hazard é até um jogador mais construtor digamos assim o Som até faz isso mas menos né o Hazard é um jogador que agregava mais na construção das jogadas do Chelsea né igual o Alonso é até um jogador mais definidor digamos assim que o Reguilão então a gente pode ter essas características um pouco mais equilibradas você vai ter um ponta né pela esquerda ali incisivo de fazer essas essas diagonais em profundidade pode até fazer em alguns momentos a questão de chamar marcação né puxar marcação partindo da esquerda pra dentro e um lateral com mais capacidade de influenciar mais o jogo na construção digamos assim como o Reguilão atacando ali o corredor pelo lado esquerdo pode ser algo interessante e de novo pensando no 3-4-3 a gente pode ter o Lucas pelo lado direito emulando o Pedro por exemplo e até uma característica parecida né no jogador que tem esses dribles da direita pra dentro e tem agilidade pra receber girando né pra e conduzindo né com habilidade pra conduzir pra dentro e buscar aproximação buscar tabela como fazia muito Pedro no Chelsea então pode ser e até eu acho que talvez com um pouco mais de não diria refino acho que um pouco mais de refino talvez vai esquece é uma palavra um pouco forte mas um cara com um pouco mais de trato com a bola não que o Pedro seja jogador tecnicamente ruim não mas talvez o Lucas tenha um pouco mais de facilidade de jogar em espaços mais curtos o Pedro também tinha mas eu acho que minha questão de preferência eu prefiro o Lucas não tô comprando carreira nada do tipo não mas é uma questão de preferência mesmo pode cair muito bem o Lucas foi uma das principais armas do Tottenham fazendo justamente isso tanto com o Olinho como principalmente nesse período de trabalho com o Espírito Santo fazendo saída de bola do lado direito como eu falei funcionando mais pelas aproximações você ter o Lucas que justamente é um cara que serve para isso pra ter esse jogo aproximado e justamente quebrar esse encaixe de marcação com o Dib girando pra cima do marcador e trazendo pra dentro com muita qualidade novamente dando espaço pro corredor pro Emissão Royal atacar então assim é um time que o seu 11 ideal digamos assim as suas principais peças estão aí pra serem colocadas encaixadinhas no 3-4-3 ou no 3-5-2 e agora vai ter em mãos talvez o cara mais especializado em fazer esse estilo de jogo acontecer então assim se vai dar certo ou não são outros 500 mas assim levando em consideração o nível do Conte a capacidade que ele tem de rapidamente conseguir fazer suas equipes serem competitivas e de novo até algo que eu esqueci de falar que eu sempre falo que eu falo há 300 mil anos se você chegou no final desse vídeo parabéns e não sei se você já me ouviu falar sobre isso mas enfim o elenco do Totten é muito bom o elenco do Totten é de muita qualidade na minha opinião é o quinto elenco da Premier League e talvez em posição superando algumas alguns dos seus adversários mais próximos ali do Chelsea do Manchester United dependendo da posição pra mim o elenco do Chelsea o elenco do Totten é desse nível dos melhores a questão é que trouxe treinadores que não eram exatamente treinadores que potencializariam iriam potencializar as peças com a capacidade que elas têm estilo de jogo mais ofensivos isso depois da saída do Pochettino então pra mim o ponto é esse se vai de fato atingir o nível que pode aí são outros 500 essa vem sendo a cena do Totten digamos assim nas últimas temporadas potencial tem e tem sobra e talvez agora tenha um nome mais talvez não seja o nome não seja o principal nome pra isso porque eu acho que talvez o elenco do Totten até poderia funcionar numa linha de 4 por exemplo no 4-3-3 ou no 4-2-3-1 com técnico que fosse jogar sem ser com uma linha de 5 mas levando em consideração o nível do Antônio Conte dentro das opções de mercado acho que era a melhor e dentro das opções do Big Six acho que era o time mais encaixadinho pra jogar no esquema de 3 zagueiros de novo se vai dar certo ou não são outros 500 na minha opinião tem tudo pra dar certo então é isso sinta-se de pra concordar nos comentários deixar sua opinião aí embaixo agregar qualquer coisa caso você queira se você concordou se você discordou alguma coisa que faltou dá um like se você gostou do vídeo se inscreva no canal se você gostou desse e dos outros vídeos e tendo feito tudo isso ficar no sininho pra receber notificações quando postar vídeos ou fizer várias é isso espero que tenham gostado tchau 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 tchau